Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! Acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. Este é o principal debate da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada em novembro em Brasília. As conferências preparatórias estão acontecendo. A organização de um novo modelo de gestão do Sistema Único de Saúde e a melhoria do acesso aos serviços de saúde em todo o país estão definidas também em decreto assinado em junho pela presidenta Dilma Rousseff. O que tem sido feito pela melhoria do acolhimento e pela humanização do atendimento? Quais os instrumentos de participação da comunidade e controle social? Quais são os principais desafios para o SUS? Hoje vamos discutir essas e outras questões após a exibição de três reportagens realizadas pelo Canal Saúde. São nossos convidados, André Bonifácio, secretário adjunto de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde, e Jurema Werneck, representante do Movimento Negro no Conselho Nacional de Saúde e coordenadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Muito obrigada pela presença de vocês. A primeira reportagem que nós vamos assistir mostra um pouco do panorama das urgências e emergências. Hospital Souza Guiar, no centro do Rio de Janeiro. Para muitos cariocas, a primeira opção em atendimento médico. O pronto-socorro mais antigo do país recebe pacientes de todo o estado, com os mais diversos tipos de urgência. Com tanta procura, a longa espera por atendimento é uma rotina no hospital. Desde 11 horas que é para retirar esse curativo aqui e ir embora, mas as duas médicas se ausentaram e estamos aqui parados, todo mundo esperando. Boa tarde, o que é o sinal da sua chine? Com 22 anos de trabalho no Souza Guiar, Débora afirma que essa não é uma angústia só de quem vem à procura de cuidados médicos. Isso me angustia sempre, quando eu vejo que as pessoas estão aguardando um certo tempo, esperando, e você se sente um pouco sem ter como atuar. Você entra em contato com o chefe de equipe, com as coordenações, mas nem sempre a resposta vem com a rapidez que ela é necessária, que nós estamos tratando de seres humanos. É na humanização do acolhimento que o Estado de Saúde resolveu apostar para mudar essa realidade. Cerca de 750 pessoas são atendidas por dia na emergência do Souza Guiar, o maior pronto-socorro municipal do Rio de Janeiro. A meta para 2012 é reduzir em 20% o número de pacientes atendidos, com a melhoria do acolhimento. Implantada no hospital no início de junho deste ano, a política municipal de humanização e acolhimento é parte de uma política nacional, que prevê, entre outras ações, a classificação de cada caso de acordo com a gravidade. As mudanças já podem ser sentidas logo na entrada do hospital. Nós desenvolvemos aqui, a partir desse projeto, protocolos de atendimento, protocolos médicos, que vão dar fundamento à equipe de enfermagem que faz essa pré-avaliação, e não mais um guarda na porta ou um profissional de área administrativa, dizendo quem pode ou não se candidatar a ser atendido aqui. A equipe de enfermeiros treinados faz uma análise dos casos que chegam ao hospital, que passam a ser classificados em quatro níveis de prioridade. A partir da identificação dos casos mais urgentes, alguns pacientes são orientados a aguardar o atendimento do médico. Casos considerados de menor gravidade são encaminhados para postos de saúde ou unidades de pronto-atendimento às UPAs. Um procedimento nem sempre bem recebido por quem procura o hospital. Fez o meu encaminhamento para o Irajá, e eu trabalho aqui na cidade. Quer dizer, estou impossibilitado de trabalhar hoje porque eu não fui atendido. Fui na UPA ontem, a moça me garantiu, mandou vir para cá para ser atendida pelo hospital. Eles falaram que eu teria que procurar um posto, só que na Ilha do Governador nenhum posto tem oftalmologista, que tenha combo para marcar a consulta quando tem um hospital. Eu chego aqui, me manda para Jacaré, para aguardar de novo. Eu já vim na Cidade de Deus. Quer dizer, você fica rodando para poder ser atendida por um médico. Para onde que mandaram você ir? Mandaram ir para aqui, nem sei onde que é isso. Nem botaram aqui, nem endereço eles não botaram, porque é atendimento ambulatorial. Penha e Márcia foram orientadas a tentar o atendimento no posto mais próximo ao Hospital Sulzaguiar. Há algumas quadras dali, o Centro Médico de Saúde Oswaldo Cruz atende até 500 pacientes por dia. Para serem atendidos, esses pacientes precisam chegar cedo e marcar uma consulta. Achei que era 4h20, por aí, para ser logo o primeiro a ser atendido e dar tempo eu ir trabalhar também. Ah, eu saí de casa 5h da manhã. São 8h30 da manhã, quando os primeiros pacientes vindos do Sulzaguiar chegam ao posto. O que aconteceu agora? Não tem oftalmo aqui. E aí mandaram você ir para onde? Não, ninguém manda para lugar nenhum, ninguém sabe. Márcia é informada de que há o especialista que ela procura no posto, mas será necessário aguardar uma desistência para ter o atendimento no mesmo dia. Cheguei lá cedinho, ele podia ter falado antes, que não tinha, né? Mas ele não fala não. Eles mandam muita gente para cá, nessa situação? E como? A gente tenta conversar da melhor maneira possível, agendando para o médico clínico, ou se houver número, propiciando a consulta no mesmo dia, mas muitas vezes eles ficam zangados, quando eles vêm em busca do especialista que vai resolver o problema dele naquela hora. Segundo a gestora do projeto de acolhimento e classificação de risco do Hospital Sulzaguiar, a solução não é imediata e requer o envolvimento de toda a rede de saúde. Então, na hora que você tem uma comunicação, tem uma interação com essa rede, com os diretores dessas unidades, para que eles possam estar trabalhando também essas portas de entrada, a gente tem essa garantia que existe uma preocupação da gestão, para que nós tenhamos um modelo de atendimento ordenado realmente em todas as redes. Vamos ver agora uma reportagem sobre o programa Saúde da Família, como funciona essa estratégia e quais seus desafios. Eu achei que eu ia perder ele, eu tinha muito medo assim dele, não vir, né, ao nosso mundo. E como é que está a amamentação? Está ótimo. Está tendo alguma dificuldade? Ele pega o peito super bem, parece que nasceu mesmo de nove meses. Sim, por exemplo. Pega super bem, mama, só mama. O que eu vi, assim, pelas enfermeiras, médicos, né, eu acho que eu vou trabalhar para dar uma faculdade para o meu filho e quero que ele seja médico, para salvar a vida, porque salvar a vida dele, né. Bom, a Estratégia Saúde da Família é todo um acompanhamento de toda a família por uma equipe de saúde. É o acompanhamento da família dentro de todo o seu ciclo de vida. Isso eu acho que é um diferencial de saúde da família. Nós atendemos um paciente, nós atendemos a família, que nós sabemos que isso interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde da pessoa. A Estratégia Saúde da Família faz a promoção da saúde, né. Porque ali no hospital você já está lidando diretamente com a doença. Aqui não, você tem como promover essa saúde, evitar que essa pessoa chegue a ficar doente, né, acompanhando as pessoas de uma forma mais tranquila. Acho que a característica que mais marca é a questão do entrar na casa do paciente. Entrar na casa de uma pessoa, ou a gente entra na comunidade, né, a gente começa a fazer parte da história daquela pessoa. Fazendo parte da história, você passa a ser um membro. E aí sim que você pode propor alguma coisa para melhorar a vida daquela pessoa. Faz assim, ó. Você sabe fazer? Faz de mim, faz. Tá bem? Mas você tá ótima, minha. Tem dois anos que eu faço parte da equipe e ela já vinha nessa luta há bastante tempo. Lógico que a gente sabia da responsabilidade que a gente tem nessa caminhada dela, nessa melhora dela, mas que dependia muito dela, dessa força de vontade de querer melhorar a vida, de querer andar, de querer conhecer o que tá fora das quatro paredes do quarto. E assim, a resposta que ela tá dando pra gente, principalmente pra quem fez a cirurgia, viu realmente em foco como que tava a parte do tumor. Deixa a gente muito, assim, entusiasmado e sabendo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Que na hora de uma visita nossa, que a gente não vai ficar sabendo, ela vai abrir a porta pra gente e vai receber a gente em pé. E isso é que vai dar mais entusiasmo pra gente poder seguir a frente nessa luta. E pra mim, isso é com minha família. Minha outra família que eu adotei, que eu gosto muito. E eu creio que com a ajuda deles eu vou conseguir andar ainda, eu vou sair andando. Visitar e saber que isso tá dando resultado, dá uma alegria muito grande que a gente sente por dentro. Muito grande. Foram mais de dois mil participantes. Mais de dois mil médicos de família, gestores e demais profissionais da área da saúde que durante quatro dias se reuniram para discutir as perspectivas e os desafios da estratégia que revolucionou o modelo de atenção à saúde no Brasil. Desafios. Muito se falou sobre eles. Há muito por fazer. A formação dos profissionais está entre os principais. Das 29.800 equipes de PSF, apenas 1.100 contam com médicos generalistas com especialização ou residência em medicina de família e comunidade. Falta de vagas? Baixos salários? Nenhuma coisa nem outra. A profissão padece de desvalorização política e social. O ideal, e alguns países têm isso, é que 50% de todas as vagas de residência sejam para medicina de família e comunidade e o restante para as demais especialidades do SUS. Agora, tem um outro problema no país que é a valorização dessa formação. Porque mesmo as vagas hoje existentes no país, elas não são ocupadas em sua maioria. Ou seja, o aluno, no caso da medicina, o aluno, ele não escolhe isso como a sua carreira. Você tem que motivar os alunos, você tem que colocar a medicina de família na graduação em medicina para o aluno de medicina enxergar a especialidade e você tem que agregar valor a quem se forma em medicina de família e comunidade. Como pagando, por exemplo, um valor diferencial para quem trabalha na estratégia de saúde da família com residência e para quem não trabalha. O desinteresse pela profissão se torna ainda mais evidente quando o Brasil é comparado a outros países com sistemas universais de saúde. Em Portugal, 23% dos médicos são generalistas. Na Espanha e na Finlândia, 37% exercem a profissão. Na Bélgica, 46%. Na França, 54%. E no Reino Unido, 60% dos médicos são generalistas. No Brasil, os médicos de família não chegam a 5%. A desprecarização do trabalho com a falta de uma carreira segura e vínculos estáveis seria uma das principais razões para a falta de interesse pela medicina de família. Um problema que afeta principalmente os municípios de pequeno porte e que são maioria no país. No fórum que discutiu a gestão do trabalho, a experiência do Estado da Bahia, que de forma inédita está apostando na Fundação Pública como uma possível solução para as dificuldades encontradas pela Estratégia de Saúde da Família. A Fundação Estatal Saúde da Família foi uma necessidade, foi criada pelos municípios, para que eles possam atuar de maneira conjunta. Sozinho, cada município não conseguia fazer isso. Então, de uma maneira conjunta, a gente pode fazer uma carreira que abranja todo o Estado da Bahia. Os trabalhadores podem fazer um concurso e ao longo da vida podem mudar de município. A gente pode compartilhar uma lógica de avaliação da qualidade desses trabalhadores. Todo mundo pode se juntar para especializar esses trabalhadores, capacitar, humanizar, fazer todas as formações de educação permanente. E, além disso, todo mundo pode junto compartilhar um sistema de pagamento voltado para a qualidade. Os desafios não param por aí. E eles, mais uma vez, estiveram em pauta no simpósio que discutiu as perspectivas para a medicina de família nos próximos cinco anos. O financiamento para o setor, a educação permanente, o aumento da cobertura, as diferenças regionais. As dificuldades são muitas, de fato. Mas nada que desanime os que acreditam na estratégia e se dedicam à profissão. O contato com o paciente, com a história do paciente, cada paciente você aprende mais, você conhece experiências novas de vida. E de uma forma bastante interessante, de uma forma bem humanizada, de uma forma como eu acho que deveria ser a medicina. Por último, vamos ver uma matéria sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Os temas e como é o processo de preparação. Uma conquista da sociedade brasileira. Um sistema de saúde há mais de 20 anos, construído em cada movimento social, em cada conferência de saúde. Este ano, de 30 de novembro a 4 de dezembro, acontece a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Um processo que começa nos municípios e tem seu fechamento na etapa nacional em Brasília. O tema desta edição é Todos Usam o SUS. SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro. O SUS não é só o atendimento na unidade básica, o SUS não é só o atendimento no pronto-socorro, o SUS não é só o atendimento na internação. O SUS é a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, é a Anvisa fazendo o papel dela. A gente está querendo que se pense, para cada pessoa, para cada grupo desse, como é que a gente realiza esse direito? Como a gente realiza esse direito? Da forma que a Constituição diz, pensando na Seguridade Social como um todo. A Seguridade Social, que não é só saúde, é saúde, previdência e assistência juntas. O diferencial da 14ª Conferência é o debate em torno de um único eixo, acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. A partir deste tema, serão tratados assuntos como gestão, controle social, financiamento e acesso aos serviços. O SUS é um exemplo de avanço, sobretudo quando tem participação da sociedade, participação da população. Não é possível acertarmos, em relação aos rumos da saúde do país, sem ouvir as pessoas em cada canto desse país. Quem mora na região ribeirinha, quem mora nas grandes cidades, no sul, no norte, no nordeste do país, é fundamental que você participe no seu município, para trazer as contribuições para o nosso grande debate nacional. De acordo com o calendário da conferência, até 15 de julho acontece a etapa municipal e até 15 de outubro a etapa estadual. São esperados em Brasília mais de 3 mil delegados eleitos democraticamente nas etapas municipais e estaduais. Cidadãos que representam usuários, profissionais da saúde e gestores, todos com o objetivo de consolidar a maior política de inclusão social do país. Vamos agora à nossa conversa. Bom, os desafios são imensos, mas quais são os principais desafios para um melhor acolhimento, para um melhor acesso? Quais são esses desafios para o SUS? Secretário, por favor. Bom, boa noite, Lúcia. Boa noite. Importante ver essas reportagens aí, porque mostram aspectos distintos dos serviços do nosso sistema de saúde. Na perspectiva, por exemplo, do que foi mostrado na questão da urgência, o próprio processo de organização de toda a rede de serviço, a questão das referências entre os municípios, a estrutura da rede de serviços, é um desafio grande para um país da dimensão do Brasil. Mais de 5 mil municípios, regiões diversas e distintas. Do ponto de vista da reportagem sobre a atenção básica, o saúde da família, já vemos uma perspectiva diferente. A possibilidade da saúde mais próxima das pessoas, da casa, dos indivíduos, mas, mesmo assim, a dificuldade de ter os profissionais do saúde da família, em particular, a questão dos médicos, na quantidade e na qualidade que a gente quer. E a perspectiva da própria temática da Conferência Nacional, que traz o acolhimento, mas o desafio de transformar a agenda da saúde em uma agenda mais politizada e uma agenda que faça parte do cotidiano do debate do cidadão brasileiro. É isso que eu acho que é um desafio grande que nós temos nesses mais de 20 anos do SUS, é de deslocar a saúde do campo apenas do olhar sobre os grandes problemas, mas um olhar sobre alternativas importantes no fortalecimento dessa temática como um potencial de crescimento da sociedade brasileira. Então, acho que esses elementos são importantes para a gente, aqui, dialogando com o Jurema, trabalharmos um pouco a ideia do que a conferência traz. Boa noite, Jurema. Então, para você, os principais desafios. Bom, boa noite, Lúcia. Boa noite a todo mundo que participa com a gente desse debate. Eu acho que tem diferentes desafios e diferentes posições. Tem os desafios de governo, tem os desafios dos diferentes poderes, tem os desafios que são das pessoas que trabalham no SUS, as pessoas que trabalham nas políticas públicas, e tem os desafios da gente, pessoas que não somos de governo, não somos trabalhadores do SUS, somos pessoas comuns de todo dia. O desafio dos governos e dos estados é retomar aquele grau de responsabilidade que a sociedade depositou na mão deles quando definiu na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, isso implica uma responsabilidade da qualidade gerencial, mas do compromisso de preservar o nosso direito, de garantir que esse direito seja realizado por todas e todos. Dinheiro, competência, diálogo cotidiano com a sociedade, tem uma série de coisas que fazem parte desse desafio. No que se refere aos outros poderes, esses poderes têm que participar da produção e da garantia do exercício dessa responsabilidade. O Legislativo tem que aprovar as leis que são necessárias, tem que fiscalizar o uso das leis, o Judiciário tem que garantir a preservação do direito, a reparação do direito. E da gente, gente comum, que só quer ser feliz, como diz uma música lá do Rio de Janeiro, o nosso desafio é se colocar nesse debate, nessa garantia do direito, como desse lugar de gente que também participa, que produz, que tem opinião, que luta por sua opinião, que busca convencer outros e outras que essa opinião é importante e busca negociar com outros e outros o melhor caminho para que tudo isso realize. A gente tem um desafio também, gente comum, da gente retomar para nós a nossa capacidade de dizer o que precisa ser feito novamente. Porque o SUS existe porque foi a gente que disse. A gente quis de outro jeito, a gente quis o Brasil de outro jeito, a política pública de outro jeito, a democracia de outro jeito, a gente quis esse direito, a gente conquistou esse direito. Agora a gente precisa de novo pegar esse desafio e dizer agora como esse direito vai ser realizado. Participar, ter o controle e acompanhar o tempo todo. Agora, nós vimos aí na reportagem uma situação das portas de entrada, ali mostra o Sousa Guiar, tem posto de saúde, algumas situações bastante difíceis. Em relação a essas portas de entrada, o que tem sido feito para esse acolhimento? Ali a gente viu uma tentativa de uma triagem, da questão dos riscos, da classificação de risco. o que tem sido feito para desafogar e para esse acolhimento ser melhor? Bem, eu acho que a própria reportagem já mostra uma iniciativa. Claro que não é uma tarefa fácil fazer ou resolver um problema da envergadura que foi apresentada aí. No Sousa Guiar, por exemplo. No Sousa Guiar, por exemplo. É a maior emergência da América Latina, né? Mas o que é importante a gente debater é que o problema da emergência do Sousa Guiar não necessariamente está no Sousa Guiar, né? Está na estrutura de referência que se institui na relação entre os entes federados. Quando a Jurema coloca aqui que um dos desafios é o grau de responsabilização, a gente pode trazer à tona o debate sobre a construção de um sistema de saúde que não tem a resolução pela vontade de um ente só, né? Isso pressupõe a inter-relação de entes da federação. Só lembrando, o Brasil é um país de federação trina. As responsabilidades são compartilhadas. Então, esses problemas que a gente verifica e a perspectiva de encontrar uma classificação para a viagem é porque não necessariamente todos que estão ali necessitam daquele tipo de serviço. Eles buscam aquele serviço porque a gente viu que eles não encontram em outro lugar. Então, se a gente fortalece, por exemplo, a atenção básica, que é... e nós vamos debater um pouco isso aqui no próprio decreto que a nossa presidenta assinou no dia 28, instituída como a porta de entrada preferencial ou principal do sistema de saúde, se você estrutura essa base e se sabe que uma organização de atenção básica você resolve uma quantidade razoável dos problemas de saúde, esse tipo de situação ele não acontece. Agora, para que você tenha essa estrutura organizada, você não só precisa ter a unidade funcionando no sentido da estrutura. você precisa ter o recurso humano, o recurso financeiro utilizado adequadamente e um sistema de referência entre unidades de saúde, entre serviços e uma coisa importante... Esses serviços conversarem. Conversarem entre si. Entre si. E uma coisa importante que o decreto traz, já adiantando um pouco a discussão, é a instituição disso num processo de regionalização, quer dizer, regiões de saúde estruturada com a quantidade de serviços compatível com a suficiência e necessidade de saúde da população, garantindo que o cidadão consiga resolver a maior parte dos seus problemas em uma região só necessitando de se deslocar dela por um processo de referenciamento. Então, aí você estrutura esse processo e de forma compartilhada organizando uma rede de serviços. Nesses seis primeiros meses do ano, o ministro Padilha fez uma fala aí importante sobre a questão do papel da sociedade, mas é importante frisar que nesses seis primeiros meses do ano, nós conseguimos pactuar um conjunto de iniciativas que vão ter uma repercussão forte sobre esse problema, que são as grandes redes de atenção que nós estamos estruturando, qualificando, a rede de urgência e emergência, que trata desse fato, a rede de atenção à saúde da mulher e da criança, denominada a rede Cegonha, que foi uma das marcas da presidenta no seu processo eleitoral, a questão do CRAC, que é outro problema, da questão da atenção psicossocial, e todo o processo de atenção básica. Então, essas redes de atenção organizadas, que é a perspectiva de que elas sejam feitas de forma compartilhada e tripartita, elas vão dar um reforço grande à atenção à saúde e, com certeza, a gente vai conseguir imprimir um novo grau de relacionamento entre os gestores, modificando esse quadro que a gente verificou aí. Jurema, a questão da capacitação de recursos humanos seria um dos principais pontos a serem... Eu não tenho dúvida, porque todos os planejamentos, todas as decisões de gabinete são realizadas pelas pessoas que trabalham lá todo dia. Essas pessoas têm que estar qualificadas, treinadas, e elas têm que estar também informadas e comprometidas. Quer dizer, isso está na mão delas fazer cumprir. Quando o secretário André fala dos contratos, das pactuações, eu acho que é importante chamar a atenção que isso significa pôr um fim no jogo de empurra e pôr um fim no atropelamento. Todo mundo que tem tarefa para cumprir vai combinar para cada um fazer o seu papel e o que a gente espera é que seja no melhor interesse da população como um todo. E essas ações de capacitação e, em geral, a política geral para a humanização do SUS, como é que você avalia o que vem acontecendo? Ela, eu acho que é um esforço crescente. A gente, população, demanda melhor qualidade do que é oferecido, melhor qualidade da forma como ela é oferecida. A humanização implica tratar, humanizar, escolher o lado da humanização que é o melhor lado, tratar com com deferência, tratar com atenção, tratar com com competência nesse sentido, não tratar a patadas como a gente via em tanto serviço de saúde que ainda vem, infelizmente. Significa uma capacitação para responsabilizar o profissional naquilo que ele tem de próximo ao usuário também. o que ele conhece de técnico, o que ele conhece de trabalho, não é da função dele, mas o que ele conhece de pessoa, ele também é uma pessoa. E a humanização tem esse lado de olhar para nós, mas olhar para o trabalhador e trabalhadora também, reconhecer nele que ele também tem nele e ela que tem necessidade. Precisa também ser acolhido, cuidado, melhor qualidade das condições de trabalho. Mas é preciso também que nessa perspectiva de humanização, e acho que a perspectiva de humanização traz isso também que a gente é uma pessoa, uma pessoa usuária que procura, principalmente em emergência, é uma pessoa vulnerável. Vulnerável no seguinte, um momento extremamente tenso, doloroso, difícil quando você procura atendimento em saúde, você não está bem. Fragilizado. Está fragilizado. Então, a gente está nessa condição, a gente precisa ser acolhido nessa condição, mas, ainda que vulnerável, fragilizado, a gente ainda é sujeito de direito e ainda é pessoa, quer dizer, capaz de, de alguma forma, a menos que esteja inconsciente, vocalizar aquilo que precisa, necessita e aquilo que quer. A humanização tem essa dimensão, recupera para a gente não aquela posição de paciente, mas de pessoa que participa do processo de diagnóstico e tratamento. Secretária, nós vimos um vídeo sobre a estratégia saúde da família. Fortalecer essa estratégia é uma prioridade? O que vem sendo feito para isso? Porque nós vimos na matéria um trabalho bacana e vários desafios de formação dos médicos, enfim, de valorização desses profissionais. Na verdade, o saúde da família eu acho que foi uma das grandes descobertas, vamos dizer assim, na perspectiva do que o Jurembro colocou um pouco. Eu acho que o vídeo mostra não só a ação técnica de trabalhadores buscando resolver o problema de saúde, mas é o envolvimento dessa equipe com o sofrimento e os problemas de saúde de uma comunidade que muitas vezes está inserida em espaços desse país que muitos de nós acham que nem conseguiriam chegar até lá. Quando a gente fala do saúde da família em zona urbana, tem uma determinada característica, mas quando você pensa nos espaços desse país tão diversos e tão diferentes, na região norte, no nordeste brasileiro, a gente vê que isso é uma estratégia que tem um significado profundo. Você entra na casa das pessoas, como os próprios trabalhadores colocaram aí, você passa a fazer parte de um cotidiano, as pessoas abrem suas casas e aí a saúde entra, podemos dizer assim, com uma característica importante. Por essa característica, o governo brasileiro e principalmente esses oito anos do governo do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, essa estratégia ganhou uma força grande, cresceu razoavelmente em todo o país e no decreto, já até qualificando aqui, ela está qualificada como a porta de entrada do sistema, o que significa que para ser uma porta de entrada, nós vamos ter que avançar ainda mais, qualificando não só os trabalhadores, mas ampliando os investimentos e o alcance, inclusive, toda essa estratégia vai passar por um amplo processo, assistimos também a reportagem na fala do Eider, que hoje é o coordenador nacional da atenção básica no Brasil e nós, no último mês, aprovamos uma série de iniciativas de caráter tripartite para a ampliação da qualidade do saldo da família, uma ampla avaliação desse programa, que tem uma cobertura que a gente viu aí para mais de 50% da população brasileira e o investimento já anunciado no PAC-2, que é a reforma e ampliação das unidades de saúde que atendem a atenção básica, dando um padrão de qualidade a essas unidades, o que, de certa forma, dá força ao programa e na última tripartite, na penúltima tripartite desse ano, que é uma reunião nacional que nós fazemos envolvendo secretários municipais, secretários estaduais e ministérios da saúde, foi aprovada uma ampliação do valor do piso de atenção básica, que é o piso que cobre as ações de saúde da família. Então, essa é uma iniciativa de forte envergadura e de prioridade do governo federal. Bom, nós temos aqui pergunta de telespectador, Olívio Vieira, que enviou pelo Twitter, ele é de Campinas, São Paulo, ele pergunta como a população pode denunciar um atendimento inadequado de um hospital do SUS e como acompanhar o andamento da denúncia? Eu acho que tem vários canais, eu acho ótima a pergunta porque esses canais podem ser divulgados. Lembrar que toda cidade tem conselho de saúde e lá pode ser denunciado. Tem o Ministério Público, o próprio SUS tem lugares onde você pode denunciar. um secretário pode falar do serviço chamado Ouvidoria do SUS que tem um telefone onde você pode ligar, pode chamar, uma ligação gratuita e pode falar. Na unidade mesmo, dentro da unidade, tem que ter um local, um serviço, a direção, a ouvidoria local onde você pode reclamar. Você pode ligar para as rádios, TV, você pode gritar no meio da rua, você pode chamar a polícia. Há muitos lugares para denunciar o mau atendimento. Eu acho que todos os lugares são válidos desde que a gente possa contribuir para a modificação e para a melhoria da qualidade do serviço. O senhor gostaria de falar sobre a ouvidoria do SUS. A gente pode também pedir para o pessoal da produção anotar e dar o endereço daqui a pouco. Eu acho que a Jurema colocou aí de forma bem clara. Eu acho que uma situação como essa, ela merece realmente ser explorada porque, como ela colocou, é um momento que o cidadão está em um profundo estado de fragilidade e que efetivamente não tem como você aceitar nenhum tipo de desrespeito. A ouvidoria é um serviço que é aberto à população, o 0800-61-1997. 0800-61-1997. Eu vou pedir para a produção daqui a pouco colocar na nossa tela. 0800-61-1997. Então, liga e ele será atendido por uma teleatendente e ele pode fazer a sua denúncia. Tem um espaço para a denúncia. É importante que se faça isso. A Jurema reforçou, tem os conselhos de saúde que também são espaços importantes para que essa discussão seja feita, essa denúncia seja feita e outras formas e outros canais que eu acho que são fundamentais. Eu acho que quanto mais a gente explora esse tipo de situação no sentido proativo, mais a gente faz com que os SUS melhorem. Bom, tem uma pergunta aqui de Fábio de Barros Correia Gomes, aqui de Brasília. Ele pergunta o que fazer se a pactuação regionalizada não for respeitada por um dos entes? O novo decreto é suficiente para responsabilizar os gestores que não cumprirem suas partes nas pactuações? Boa pergunta. O decreto institui um novo instrumento jurídico denominado Contrato Organizativo de Ação Pública que é um contrato que vai ser assinado pelo governo federal, estados e municípios em uma região de saúde. Nesse contrato vão estar estabelecidos um conjunto de situações, identificação de necessidades, metas, indicadores. quanto do recurso será colocado para a ação naquela região específica e o contrato também prevê como todo contrato um conjunto de sanções. Agora a gente sempre vem apostando no sentido positivo porque o contrato não está sendo criado para punição, ele está sendo criado para qualificação. Então a gente, a intenção é que ele construa uma forma nova de articulação federativa e é importante frisar que os três entes fazem a assinatura desse contrato. O não cumprimento dele está sujeito sim a sanções que deverão estar previstas na própria feitura do contrato. E é importante que o contrato, os resultados desse contrato, eles têm que estar expressos em um instrumento que é do controle social, que é o relatório anual de gestão. É importante a gente destacar isso porque anualmente todos os gestores públicos precisam prestar conta de suas ações ao conselho. E esse relatório ele expressa aquilo que o gestor municipal realizou num período de tempo porque ele é anual na perspectiva da qualificação desse processo. Jurema, quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar basicamente que, quero frisar que não se pode esquecer o papel do conselho e para além do papel do conselho não se pode esquecer o papel de cada pessoa em fiscalizar, em acompanhar. Esse contrato, eu acho que é uma oportunidade que o gestor tem de reafirmar uma vez sua responsabilidade e seu compromisso. Mas sabemos que as possibilidades de escapar dessa responsabilidade desse compromisso tem o conselho, tem o Ministério Público, tem a mídia, tem a vizinhança e tem todo mundo para a gente garantir e lembrar a cada gestor e gestora que é preciso voltar essa responsabilidade porque todo mundo ganha no final. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866 3799-5867 pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre o acesso ao sistema único de saúde. Estão aqui comigo André Bonifácio, secretário adjunto de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde e Jurema Werneck coordenadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Bom, temos mais perguntas aqui de telespectadores. André Gonçalves de Minas Gerais disse que teve um problema no SUS tentou resolver administrativamente por meio de carta mas não teve êxito. Há algo a se fazer? Olha, teríamos que primeiro assim, explorar melhor e saber melhor qual foi o tipo de problema, né? André, se puder então explicar melhor aqui qual foi esse problema. É, porque a gente não sabe fica difícil saber se ele não resolveu porque o tipo de resposta a ser dada não era cabível ou porque não houve a resposta mesmo. Agora, eu acho que efetivamente ele deveria tentar os outros canais eu acho que a Júria já colocou uma série deles aí, né? E se realmente é um problema de natureza administrativa ou foi um mau atendimento ou algo que efetivamente feriu os direitos do cidadão eu acho que ele tem que reiterar. A gente até colocou aí no ar o número do telefone eu acho que valia a pena uma retomada. Ligar pra tentar resolver essa situação. Pergunta de Maria Fernandes do Rio de Janeiro é obrigação do SUS fornecer medicamentos a todos? É direito do cidadão, né? Ter o acesso ao medicamento, né? Qualquer tipo de medicamento? Os medicamentos que fazem parte de uma relação nacional de medicamentos inclusive o próprio decreto aí a gente sempre tá bom essas perguntas são ótimas porque elas estão fazendo com que a gente possa explorar um pouco o que tá posto no decreto. O decreto traz e reforça o estabelecimento de uma relação nacional de medicamentos essenciais. Essa é uma relação que vai ter que ser requalificada ela já existe mas ela será de acesso e de informações a todos os brasileiros com os medicamentos a serem fornecidos pelo sistema único de saúde que é um rol de medicamentos considerável Hoje o cidadão ele pode ir no site do Ministério da Saúde por exemplo e ver lá esses medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer? Tem o site da Secretaria de Ciência e Tecnologia que é a secretaria que lida com a ciência e farmacêutica ela tem informações sobre esse rol de medicamentos e tem a Rename a Rename ela já é a relação nacional o que o decreto traz é a instituição dessa relação e a renovação dela a cada dois anos agora claro que todo medicamento a ser utilizado no sistema de saúde ele tem que ter uma comprovação da eficiência de toda a possibilidade de uso não é qualquer medicamento porque ele precisa ter o uso adequado para o determinado problema que efetivamente nós vamos ter que tratar no âmbito do sistema único de saúde mas se o cidadão por exemplo for buscar uma pessoa que tem HIV for buscar lá um kit não tem o kit ele vai para o Ministério Público ele tem que ele pode procurar o Ministério Público ele pode procurar as outras as outras instâncias do SUS etc pode procurar os conselhos porque é preciso ter o remédio é direito ter o remédio e já já financiamento já programação para o SUS comprar e fornecer esse remédio mas eu acho que tem uma coisa no relação a respeito dos medicamentos que é importante a gente lembrar a gente que é usuário que a gente tem direito ao remédio gratuitamente gratuitamente quer dizer que ele já foi pago por nós também e uma outra coisa que o nosso direito ao remédio essa relação de medicamentos está à disposição ela não se confunde com a relação de medicamentos que a propaganda de rádio e TV fala todo dia a gente não precisa de todos aqueles medicamentos que são anunciados na televisão para a gente comprar são coisas diferentes eu acho que para a gente que é usuário é bom a gente ficar bastante seletivo e preocupado e conhecer um pouco melhor que medicamentos a gente de fato precisa tomar para não sair tomando tanto que estão aí que é bom para quem vende mas raramente é bom para quem toma assim sem controle bom você tinha falado mais algum ponto do decreto agora nessa última pergunta quais são o que o decreto vamos então de maneira geral de maneira geral o que o decreto esse decreto estabelece o que é esse novo modelo de gestão proposto na verdade o decreto ele regulamenta aspectos da lei 8080 que é da década de 90 então aspectos em que sentido ela traz elementos importantes para a organização das ações de serviços de saúde fortalecendo o caráter regional do sistema de saúde delineando aí os aspectos da região de saúde com a conformação de serviços ela institui aquilo que você bem abordou aqui quando você fez a leitura da reportagem sobre as urgências que são as portas de entrada que é o aspecto do que a gente chama de hierarquização dos serviços instituindo as portas de entrada do sistema da atenção primária atenção psicossocial urgência e emergência ela traz um aspecto importante que é o fortalecimento das ações de planejamento em saúde porque muito do que nós vimos aí principalmente a primeira reportagem ela traz embutido nesse problema uma situação de organização de serviços de como planejar melhor o sistema de saúde brasileiro como fazer isso olhando o que nós temos hoje a necessidade de saúde pensando num arco de tempo considerável as mudanças que a gente quer e o planejamento aqui está instituindo uma ferramenta importante que é a construção de um mapa da saúde do Brasil onde nós vamos partir de uma situação que a gente tem hoje identificando vazios assistenciais e buscando a qualificação da atenção à saúde Outro aspecto importante diz respeito à instituição de espaços de governança interfederativo com fortalecimento da relação entre gestores e através das comissões entre gestores bipartite e tripartite e os colegiados no aspecto do planejamento a perspectiva de que você possa estruturar planos de saúde que devem e precisam ser aprovados pelos conselhos porque essa é a peça fundamental da relação entre a gestão e a sociedade e a construção dos planos de saúde e dos seus relatórios de gestão e a instituição dos contratos organizativos que eu já falei um pouco aqui que efetivamente vão estabelecer um regramento entre a relação entre estados municípios e o governo federal na perspectiva da organização da rede de atenção à saúde tendo como base as regiões e um financiamento vinculado a esse processo e importante frisar que esses contratos serão monitorados e acompanhados pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS que é um sistema que deverá que vai estar se debruçando sobre o acompanhamento desse contrato que deverá como eu coloquei aqui estar expressando nos relatórios de gestão e consequentemente no acompanhamento do conselho os resultados desses processos de pactuação em torno do contrato que irão na nossa avaliação estar qualificando ainda mais a possibilidade dos avanços da gestão do sistema de saúde agora claro que o decreto ele não se aplica na sua concretude sem uma ação de gestão aquilo que a Jurema colocou a relação da responsabilidade dos gestores da força e do debate com o parlamento brasileiro e do diálogo com a sociedade na verdade ele é um instrumento jurídico que tem força porque ele não é uma portaria ele é um decreto isso é importante frisar porque nós passamos aí da lei 8080 até a regulamentação desse decreto nós passamos aí um período longo de regulamentação do SUS à luz de instrumentos normativos que a gente chama infralegais quer dizer são portarias que expressam um conjunto de iniciativas e o decreto ele dá uma força jurídica a esse processo fortalecendo o diálogo entre os gestores mas também fortalecendo a cobrança sobre esses gestores de responsabilidades que estão constitucionalmente instituídas Bom, tem duas perguntas aqui dirigidas à Jurema de Regina de Porto Alegre ela pergunta se as comunidades tradicionais como os povos quilombolas indígenas e terreiros entre outros se tem participação garantida na Conferência Nacional de Saúde e a pergunta também de Cristina também de Porto Alegre se a saúde mental da população negra será discutida na conferência Bom, a gente vou começar pela segunda pergunta da saúde mental da população negra na conferência Bom, a saúde mental e a saúde da população negra são temas que tem estado presente nas conferências nacionais de saúde nas diferentes etapas municipais estaduais e a nacional já faz alguns anos ou seja a gente acredita que sim vai chegar também essa temática nacional não apenas como tema de debate mas como formas de qualificar uma política nacional de saúde integral da população negra que já existe então a conferência vai ser o momento para trazer novas diretrizes para facilitar o trabalho da gestão e por que é necessária uma política específica Jurema para a população negra para a população negra nós temos políticas para a população negra nós temos políticas para a população LGBT tem políticas de saúde indígena tem políticas para portador pessoas com doença crônica pessoas com deficiência o que é uma política específica é sim e não o que tem é uma política que indica um jeito de fazer porque sim as pessoas são mesmas diferentes as populações são diferentes no caso da população negra tem um detalhe que não é pequeno somos vítimas de racismo e o racismo tem impactos diferentes não apenas na nossa saúde cotidiana não adoecer e morrer mas tem impacto também na forma como a gente tem acesso ou não ao direito à saúde acesso ao serviço de saúde então a política é uma forma de dar uma ferramenta para ajudar a gestão pública a entender que barreiras precisam ser superadas que ações precisam ser feitas para que essas barreiras sejam superadas a gente não trata de uma política dizendo que negro é diferente de branco que é diferente de índio biologicamente como ser humano somos iguais mas vivemos contingências diferentes que precisam ser resolvidas e superadas mesma coisa a população indígena mesma coisa a população cigana e com relação a outra pergunta sabendo se essas populações vão ter espaço garantido por exemplo a população indígena tem um número de participação já garantido a gente ainda está construindo outros critérios para garantir que as diferentes populações tenham acesso a conferência então nem todos os critérios nem todas as definições foram feitas mas é preciso dizer que a gente está debruçada nesse sentido para garantir que todo mundo que precisa estar na conferência e contribuir para a constituição do SUS nesse século XXI que todo mundo vem então tem nossa preocupação nosso interesse que essas populações também estejam presentes esses critérios vão sendo definidos ao longo dessas conferências municipais as municipais já estão acabando os critérios municipais foram definidos nas cidades e elas já foram acontecendo e teve garantias em algumas cidades outras as pessoas porque no que se refere às conferências municipais todo mundo que mora na cidade de uma forma ou de outra tinha direito até a obrigação de ir nos estados é que o critério fica diferente precisa ser delegado da municipal mas ainda assim se buscou em vários estados está se buscando até agora vai continuar se buscando a inclusão das populações que precisam estar lá e que não viriam sem um estímulo adicional na etapa nacional mesma coisa a comissão organizadora nacional a gente está debruçado em diagnóstico a nacional vem os delegados das estaduais aprovados pelas estaduais e também tem um número de convidados que virão é aí que a gente está vendo como é que pode garantir que todo mundo que precisa estar esteja representado lá como delegado ou como convidado que vai desde essas populações tradicionais até pessoas de outros países também tem muito a contribuir no diálogo conosco secretário e qual a expectativa do governo em relação a essa 14ª conferência olha a expectativa é a mais positiva possível porque nós estamos falando de um processo de mobilização que eu acho que sem me derrar acredito que não existe igual no mundo não existe o Brasil eu acho que tem uma experiência na mobilização social que é uma experiência histórica essa mobilização construiu esse sistema que a gente tanto defende que é o sistema de saúde na verdade que na verdade é um projeto de estado que tem uma história longa a perspectiva é que a gente possa mobilizar todos os municípios brasileiros nós estamos falando de centenas e milhares de pessoas envolvidas uma conferência na verdade ela não todos os estados vão fazer todos os estados vão fazer suas conferências nós já passamos a faixa dos 50% dos municípios brasileiros já em realização de conferência esse é um momento muito importante para a sociedade é quando um país inteiro se mobiliza para discutir um tema tão importante como é a saúde que na verdade não é um tema só da perspectiva da ausência da doença é um tema que envolve um conjunto de componentes que envolve componentes da educação do emprego e renda da questão do acesso à terra do alimento quer dizer é um processo intersetorial é um debate intersetorial muito importante que precisa ser valorizado então a expectativa do governo ela é a mais positiva possível porque a conferência ela alimenta a discussão sobre a qualificação dos nossos planos de saúde da nossa ação de governo para melhoria para saber o que a sociedade vem colocando e o que precisa ser feito para melhoria da saúde do país temos mais uma pergunta aqui Angela Lousada de Brasília para o Ministério da Saúde eu estou ouvindo muito vocês falarem sobre gestão mas não falaram até agora de contratação de pessoas capacitadas essa é a principal reclamação da população falta de profissionais e quando se tem a demora das consultas como fica essa situação existe já um planejamento do Ministério para diminuir essas carências dos municípios brasileiros e quando vai haver a diminuição da distância entre a necessidade do usuário do sistema e a satisfação da necessidade deste usuário olha a sua pergunta é uma pergunta extremamente importante e de uma dimensão considerável porque a gente tem que discutir o Ministério da Saúde ele tem um papel de desenvolvimento e de produção de um conjunto de iniciativas que vão gerar políticas de implantação em estados e municípios então efetivamente essas iniciativas algumas já citei aqui elas são importantes para dar conta daquilo que você colocou qualificação de profissionais pessoas qualificadas a serem contratadas elas pressupõem um processo a Jurema tocou nesse assunto aqui de qualificação de trabalhadores que precisam estar colocados em postos estratégicos então o Ministério da Saúde vem colocando a iniciativa que eu falei aqui há pouco de toda essa expansão e de fortalecimento da saúde da família é uma iniciativa que gera a perspectiva da ampliação do acesso das pessoas a ações de saúde com maior qualidade todas as redes que eu citei aqui que estão sendo pactuadas no sentido de implantação de políticas urgência e emergência saúde mental a rede cegonha todo o processo de qualificação das ações do saúde da família também são iniciativas o próprio trabalho da humanização que foi aqui colocado e esse processo eles são iniciativas importantes que acredito eu que estão sendo que estão sendo desenvolvidas e que precisam de uma articulação dos entes federados porque na verdade esse é um processo que precisa ser feito de forma compartilhada entre estados municípios e o governo federal Bom, infelizmente nosso tempo está se gotando eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres Jurema, por favor Bom, eu acho que a gente está no momento em 2011 a 14ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu nas etapas municipais que vai começar a acontecer nas etapas estaduais e no final do ano aqui é a etapa nacional eu acho que vale a pena as pessoas imaginarem como a gente até recentemente a gente ouvia muita metáfora de futebol essa coisa assim o povo gosta muito de falar de futebol lembrar que é um pouco aquela coisa de quando a seleção brasileira está para marcar um pênalti a gente de casa fica todo mundo junto com aquele jogador no pênalti para fazer aquele gol quando ele faz aquele gol é como a gente faz junto aquele gol então lembrar que os delegados que vão chegar até a Conferência Nacional de Saúde são esses jogadores da seleção e nós somos todos aqueles torcedores e torcedoras que vamos juntos fazer aquele gol com a pessoa a gente tem que participar se entregar se a gente não vem como delegado isso não quer dizer que a gente não está lá naquela marca do gol a gente está perto de fazer um gol esse ano mas é preciso que todo mundo se envolva vindo como delegado ou não vindo como delegado é preciso que todo mundo se envolva e pega para si fazer esse gol porque a gente andou perdendo muito pênalti e já está na hora de a gente virar esse jogo Obrigada Jurema secretário Eu acho que a Jurema fez uma fala extremamente interessante eu acho que a gente precisa efetivamente pensar nesse espaço da conferência como um momento de extrema importância para a saúde do povo brasileiro e é por isso que é importante que o conselheiro ou a conselheira que porventura participando dessas etapas municipais chegue a etapa estadual e venha a etapa nacional traga consigo a vontade não só de resolver o problema individual do seu município mas pensar que a sua ação é importante para um país de mais de 190 milhões de brasileiros quando a gente tem esse espírito de pensar uma ação de discussão política em torno da necessidade de saúde de um país como o nosso eu acho que a gente junta forças e consegue dar passos mais firmes para um futuro próximo é essa a intenção que o governo federal vem traçando e se envolvendo nessas conferências nós estamos não só apoiando do ponto de vista financeiro mas acompanhando todas as conferências os técnicos do ministério ministro Padilha também envolvido permanentemente nesse processo a gente tem certeza de que essa 14ª conferência vai marcar um novo momento da história da saúde do povo brasileiro muitíssimo obrigada pela participação de vocês eu quero agradecer também a participação de duas telespectadoras não deu tempo das perguntas chegarem aqui mas serão respondidas Cláudia Galindo e Ana de Maceió bom Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o acesso ao sistema único de saúde agradecemos a presença de nossos convidados André Bonifácio secretário adjunto de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde e Jurema Werneck representante do movimento negro no Conselho Nacional Nacional de Saúde e coordenadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma